Vamos lá, novamente, deixa eu fazer a minha chamadinha aqui, vou colocar aqui a telinha para vocês verem. Amanda? Aqui. Ana Alice? Dani? Caroline? Bianca? Bárbara? Quem que falou presente agora? Desculpa. Bianca? Dani? Bianca, você está aqui? Bruno? Caio? Presente. Bruno ou Caio? Caio. Camila? Presente. Carlos Eduardo? Presente. Clara? Danilo? Presente. Davi? Aqui. Gabriel Coge? Eu. Gabriela Rodrigues? Presente. Gabriela Junqueira? Eu. Giovana Oliveira? Braga? Giovana Moreira? Giovana Santos? Guilherme Azevedo? Presente. Guilherme Nascimento? Gustavo Segura? Gustavo Kendi? Aqui. Isabela Carvalho? Isabela Serqueira? Isabela Cruzado? Aqui. Isabela Gil? Presente. Isabela Cristina? Presente. Isabela Silva? Ítalo? Júlia dos Santos? Júlia? 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 Lucas Amaral? Lucas e Marcos? Luísa? Marcele? Marco Antônio? Aqui. Matheus e Almeida? Matheus Evangelista? Presente. Matheus Kali? Aqui. Matheus Rodrigues? Matheus Silva? Maísa? Ela está sem microfone, professor. Mel? Aqui. Michelle? Aqui. Aqui. Milena? Aqui, pronto. Aqui. Natália? Natália? Natan? Rafaela Magalhães? Rafaela Santiago? Renan? Taís Fernandes? Taísa Silva? Aqui. Taísa Ielo? Taísa Ina? Taísa Ina? Vinícius Bezerra? Aqui. Vinícius Nunes? Yasmin? Estou bem. Deixa eu voltar aqui no lobby. Para ver se tem alguém esperando. Tem uma aqui. Aline Sayuri. Aline. Deixa eu ver mais alguém aqui. só um instantinho aí, pessoal. Mais alguém entrando. Lucas Lofredo. Aline Lucas. Muito bem. Deixa eu colocar aqui. Lucas ali embaixo. Só um minutinho. Muito bem. Prontinho. Vamos voltar lá na nossa pocilinha. Deixa eu colocar aqui para vocês. para a gente dar sequência no nosso assunto. Deixa eu ampliar aqui. Está dando para ver aí, galera? Está sim. Beleza, então. Olha lá. Assunto novo. Nosso. Célula eletroquímica. Então, aí está mostrando alguns equipamentos elétricos, eletrônicos. Você vê aí um controle remoto aí de TV, um laptop, um controle aí de videogame, celular, enfim. Todos esses equipamentos que estão sendo mostrados aí, eles têm uma fonte de energia que é baseada em células eletroquímicas. Pilhas ou baterias. Então, as células eletroquímicas, essas pilhas ou baterias, serão dispositivos, equipamentos que vão produzir energia elétrica através de uma reação espontânea de oxirredução. Então, todo equipamento que utiliza como fonte de energia uma pilha ou uma bateria, ela tem nesse dispositivo, nessa célula eletroquímica, que também são chamadas de células voltaicas ou células galvânicas, que são dispositivos que vão gerar uma corrente elétrica, uma energia elétrica através de reações de oxirredução. Então, a origem desses dispositivos, ela ocorre lá com o nosso Volta, o nosso Alessandro Volta, que também utilizou trabalhos lá do nosso Luiz de Galvani, o Galvani fazia o quê? Ele fazia investigações sobre eletricidade nos corpos, nos animais. Então, ele percebia lá que os corpos dos animais, quando eram submetidos à eletricidade, eles tinham movimentação, tinham espasmos musculares. E aí, o que acontece? o Volta, tentando entender como que essas correntes elétricas se comportavam, ele começou a utilizar dispositivos com metais, e diferentes metais que ele fazia, pilhas de diferentes metais intercaladas com uma separação, vamos dizer assim, com papelão. Papelão, serragem, algum tipo de material em que ele umedecia como uma solução eletrolítica. Então, quando ele montava esse tipo de pilha, e daí vem o nome de pilhas, alguma coisa parecida com o que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo da postilinha, um dispositivo lá que o nosso amiguinho Galvani criou. Então, ele fazia aqui empilhamento de metais como zinco e cobre, pilinhas, ele ia empilhando e separava esses materiais, esses metais, com um papelão umedecido, embebido numa solução eletrolítica, uma solução que tivesse como um sal dissolvido. Ele ligava dois polos, dois terminais, hoje nós chamamos de eletrodos, e nesses terminais ele via que acontecia a produção de corrente elétrica. Daí, então, que começou-se a adotar esse nome de pilha, porque a origem desses dispositivos foi por esses empilhamentos que ele fazia através de diferentes metais intercalados com uma solução eletrolítica. À medida que foi passando o tempo, isso foi sendo aperfeiçoado, o nosso amigo inglês aqui, Daniel, o que ele fez, então? Ele criou lá uma pilha chamada pilha de Daniel. E essa pilha que foi criada, ele fazia, então, a imersão de dois metais em soluções eletrolíticas, que eram soluções formadas por sais do mesmo metal que ele utilizava. Então, por exemplo, se ele utilizasse um dos metais que é o cobre, ele preparava uma solução que contivesse um sal de cobre, por exemplo, sulfato de cobre. Se ele trabalhasse com metal zinco, então, ele ia emergir esse metal zinco numa solução que era preparada que contivesse esse metal zinco, por exemplo, sulfato de zinco. e ele percebeu que acontecia, então, o processo de oxidação e redução. Um dos metais oxidava e o outro metal reduzia. E essa transferência de elétrons que acontecia entre os metais, ele poderia, então, capturar através de um circuito e, com isso, aproveitar aqueles elétrons como corrente elétrica, ou seja, gerando energia elétrica. Aqui, então, ele tem um esqueminha da pilha de Daniel, como ele foi, como que ele montou essa pilha. Então, o que ele fez? Ele pegou dois beckers, em um dos beckers ele colocou um metal e o sal desse metal. Então, percebam que no becker do lado esquerdo ele montou, então, uma placa de zinco metálico e ele mergulhou essa placa de zinco metálico numa solução que contém zinco, ou seja, uma solução com sal que contém zinco, sulfato de zinco dissolvido nessa água. No outro becker ele mergulhou o outro metal, no caso, o cobre metálico. Mergulhou aqui o cobre metálico em uma solução que contém esse metal, cobre. Então, ele usou sulfato de cobre dissolvido aqui nessa água. E ele pegou e fez uma ligação com um fio entre os dois metais, entre esses dois, essas duas placas. Ele ligou um circuito aqui. Além disso, ele colocou um tubo e esse tubo dentro dele, ele colocou uma solução salina. Ele colocou uma solução que contenha algum sal. E esse sal presente nessa solução dentro desse tubo, ele é um fornecedor de ânions e de cátions. E ele é chamado, então, essa ligação com esse tubinho aqui, de ponte salina. essa ponte salina então é uma fornecedora de íons. Fornece ânions para um lado e cátions para o outro. E aí, o que ele percebeu quando fez a ligação entre as placas é que foi gerada uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica ele percebeu medindo com um voltímetro, esse equipamento que mede aqui as grandezas de eletricidade. Foi gerada, então, uma corrente elétrica com uma voltagem, uma tensão de 1,10 volts. Significa, então, que temos elétrons circulando nesse circuito. Esse fluxo de elétrons parte sempre da placa que está sofrendo oxidação. Então, a placa de zinco está sofrendo uma oxidação perdendo elétrons. Esses elétrons passam pelo fio e vão entrar na outra placa que está sofrendo a redução que está ganhando os elétrons, que é a placa de cobre. Esse processo contínuo de oxidação do lado do zinco e a redução do lado do cobre, então, esse processo contínuo vai gerar a nossa eletricidade, a corrente elétrica dessa pilha. a ponte salina fornece ânions e cátions para equilibrar as cargas nos dois polos. Então, aí vem a definição dos polos, né? A placa que está mergulhada aqui, a placa de zinco, a solução de sulfato e zinco, vai ser chamada, então, de eletrodo. As placas metálicas que estão mergulhadas são os eletrodos, placa de zinco, placa de cobre. O eletrodo, onde acontece a oxidação, a perda de elétrons, vai ser chamado de ânodo, o nosso polo negativo da pilha. E o eletrodo que sofre a redução, o ganho de elétrons, vai ser chamado de cátodo e vai ser o polo positivo. Então, os elétrons saem do ânodo que é o polo negativo onde acontece a oxidação e entram no cátodo que é o polo positivo onde acontece a redução. Eu vou mostrar aqui para vocês um videozinho que mostra que ele é a célula voltaica simples. Eu vou ter que compartilhar a tela de novo para colocar o áudio. e aí vou mostrar aqui para vocês como é que é a nossa célula voltaica simples. Só um pouquinho agora sim incluir o som colocar lá se não der para o se não tiver saindo o áudio aí vocês me avisam tá gente deixa eu colocar aqui qualquer coisa me avisa se não sair o áudio. Vamos construir uma célula voltaica. Colocamos uma placa de cobre e uma placa de zinco em uma solução de cloreto de sódio assim que fechamos o circuito ligando as placas com fios elétricos o multímetro digital mostra o valor da corrente elétrica que passa pelo circuito vamos trocar a placa de cobre por uma placa de zinco agora que as duas placas são iguais o multímetro digital mostra a ausência de corrente elétrica então deu pra ver pessoal deu se você utilizar então diferentes metais como eletrodos você então vai ter a passagem da corrente elétrica vai ter o processo de óxido redução acontecendo então vejam nas definições que são feitas para uma pilha uma célula eletroquímica você vai ter sempre no ânodo vai acontecer o que? a oxidação a perda de elétrons e você vai ter então nesse ânodo onde acontece oxidação perda de elétrons você vai chamar do eletrodo que vai ser o polo negativo da sua pilha já no cátodo você vai ter o processo de redução ganho de elétrons e o seu cátodo vai ser portanto o eletrodo da pilha que é o polo positivo então na nossa pilha de Daniel como ele mostrou aqui eu tenho sempre essa construção o eletrodo onde acontece a oxidação o eletrodo de zinco esse zinco metálico está aqui mergulhado numa solução de sulfato de zinco de um sal que tenha zinco aqui vai acontecer oxidação ele vai ser o nosso polo negativo nosso ânodo os elétrons vão sair do zinco percorrer o fio e vão entrar no eletrodo de polo positivo o nosso cátodo onde vai acontecer o processo de redução ganho de elétrons nós temos a placa de cobre que vai transferir esses elétrons aqui para a solução onde eu tenho sulfato de cobre e os cátions cobre 2 mais vão ganhar esses elétrons para se reduzir e formar cobre metálico que vai se depositar na placa de cobre ao longo do tempo conforme a pilha vai funcionando o que vai acontecendo aqui eu vou tendo uma redução do cobre que está em solução aquosa passando para a forma metálica e aqui no eletrodo positivo no nosso cátodo começa a acumular um pozinho que é o nosso cobre metálico que está reduzindo então há um acúmulo de cobre se depositando nesse eletrodo no cátodo e do lado do zinco onde está acontecendo a oxidação essa placa de zinco vai corroendo vai sendo corroída por que vai sendo corroída porque conforme o zinco metálico vai oxidando ele vai passando para a solução aquosa na forma de zinco dois mais então sempre nessas pilhas o que vai acontecer o eletrodo que sofre oxidação o nosso anodo o nosso polo negativo ele é corroído e o eletrodo onde acontece a redução o nosso cátodo o nosso polo positivo começa a haver um acúmulo uma deposição de metal nesse eletrodo ao longo do funcionamento da pilha a ponte salina vai fornecendo ânions para o ânodo e cátions para o cátodo para que haja um equilíbrio de cargas e a corrente elétrica então não seja interrompida essa seria então a função da ponte salina tudo bem até aqui pessoal? sim então está lá as nossas definições então o que acontece na pilha de Daniel nós vimos lá que o zinco metálico está se oxidando está sendo corroído ele é o nosso ânodo ele é o nosso eletrodo negativo então o ânodo nessa pilha é o nosso eletrodo negativo o polo negativo está acontecendo uma oxidação notem que a semirreação de oxidação do zinco é essa aqui o zinco sólido está formando zinco 2 mais aquoso e perdendo dois elétrons eu tenho dois elétrons sendo gerados na oxidação da placa de zinco metálico já o nosso cátodo que é o nosso eletrodo positivo acontece a redução é para onde vão parar aqueles elétrons que vieram do zinco quem é que vai receber os elétrons que vieram do zinco o cobre 2 mais que está lá dissolvido na solução de sulfato de cobre esse cobre 2 mais então ganha esses dois elétrons e forma cobre metálico processo então de redução ganho de elétrons olhando de novo para a nossa pilha vejam aqui o que está acontecendo então no processo eu tenho os elétrons o fluxo de elétrons saindo do zinco eu tenho aqui o zinco a placa de zinco o eletrodo de zinco sendo corroído porque ele está oxidando então o zinco que era metálico está passando para a solução aquosa na forma de zinco 2 mais nessa oxidação são liberados os elétrons que passam pelo fio vão entrar no eletrodo dipolo positivo no cátodo e eles vão passar através desse eletrodo de cobre para a solução aquosa e vão entrar em contato com o cobre 2 mais que está lá dissolvido na água esse cobre 2 mais vai ganhar esses elétrons se reduzir e se depositar na forma metálica como um método dipolo positivo no cátodo e esse processo ao medida que vai acontecendo começa a ocorrer um acúmulo de cargas positivas no nosso ânodo por causa do excesso de zinco 2 mais que está oxidando e esse excesso de cargas positivas tem que ser balanceado através da ponte salina que vai mandar ânions para cá para equilibrar essa carga esse excesso de carga positiva que ficou aqui senão os elétrons não conseguem escapar da mesma forma que no cátodo começa a haver uma saída dos cátions que vão ser reduzidos e começa a ter um excesso de cargas negativas por causa dos ânions que estão sobrando aqui de sulfato esse excesso de cargas negativas ao longo do tempo ele vai ser equilibrado pela ponte salina que vai mandar cátions para cá para poder então equilibrar essas cargas e permitir que o fluxo de elétrons permaneça constante até aqui tudo bem pessoal essa ponte salina normalmente é feita com sal que é neutro com relação aos metais que você está usando nos eletrodos você pode fazer uma ponte salina com cloreto de potássio nitrato de amônio algum sal que não contenha os metais que você está trabalhando como seus eletrodos então essa ponte salina tem essa função de fazer um equilíbrio de cargas por causa do excesso de íons positivos e negativos que começam a se formar lá nas suas células vamos adiante aí vem o equacionamento como é que nós fazemos a equação para esta pilha o que eu vou fazer então vou escrever semirreações que acontecem no cátodo e que acontecem no ânodo para ter o que uma equação global da pilha no caso da pilha de Daniel o que acontece eu tenho o eletrodo de zinco e tenho lá o eletrodo que é o nosso cobre eu tenho então uma semirreação chamada semirreação anódica essa é a reação de óxido redução que está acontecendo no ânodo no ânodo sabemos que acontece a oxidação a perda de elétrons então o zinco sólido está oxidando para formar zinco dois mais aquoso e liberando dois elétrons no processo é uma oxidação vimos isso lá nos últimos capítulos que nós estudamos então está aqui a nossa semirreação anódica zinco sólido oxida formando zinco dois mais e liberando dois elétrons o zinco fica com carga dois mais porque saíram dois elétrons de carga negativa já no cátodo acontece a semirreação catódica onde acontece o processo de redução de ganho de elétrons quem vai ganhar os elétrons quem tem espaço para que esses elétrons entrem quem vai ganhar esses elétrons é o cobre dois mais que está lá dissolvido na água o cobre dois mais ganha dois elétrons e forma o cobre metálico cobre sólido notem que a carga do cobre sólido é zero porque ele tinha carga dois mais ele tinha dois elétrons a menos ganhou esses dois elétrons no processo de redução formou então cobre com carga zero cobre sólido cobre metálico se eu somar as duas semirreações somar a semirreação anódica e catódica eu vou perceber o seguinte que na oxidação foram liberados dois elétrons na redução foram ganhos dois elétrons eu tenho então um processo que está balanceado quando eu somar as duas semirreações os elétrons vão ser cortados do processo e eu tenho uma equação iônica global ou seja o zinco sólido com cobre dois mais aquoso vai formar zinco dois mais aquoso mais cobre metálico notem então que o zinco sólido tinha um número de oxidação zero e no processo ele passou para um número de oxidação mais dois processo de oxidação aumentou o NOX já o cobre dois mais ele tinha um NOX mais dois e o NOX dele no processo passou para zero cobre metálico o número de oxidação diminuiu o processo então é de redução essa equação iônica global da nossa pilha no caso a pilha de Daniel tudo bem pessoal? tudo sim aqui turma existe uma representação padrão para células galvânicas células eletroquímicas pilhas essa representação é uma representação simplificada de como que funciona a sua pilha do que ela é formada então esse padrão diz o seguinte você vai escrever do lado esquerdo o seu eletrodo que é o ânodo então aqui do lado esquerdo você vai colocar o ânodo e do lado direito você vai colocar o que acontece no cátodo do lado esquerdo o que acontece no ânodo você vai colocar a transformação que aconteceu a oxidação né a oxidação que aconteceu ali foi o zinco metálico barra se transformando em zinco dois mais e você vai separar os dois lados por duas barras que indicam ponte salina do lado direito você vai colocar o que acontece no cátodo que é a redução e você vai indicar qual foi a transformação que aconteceu nessa redução no caso o cobre dois mais aquoso se transformou em cobre metálico você separa os dois por uma barrinha então do lado esquerdo eu tenho o que está acontecendo na minha pilha lá no ânodo na oxidação no polo negativo e do lado direito eu tenho o que está acontecendo no cátodo no polo positivo no processo de redução e ambos separados por duas barras que indicam a ponte salina tudo bem galera? tranquilo aqui tem um organize as ideias né aqui organiza as ideias vamos organizar as nossas ideias aqui fala né pilha é constituída por um processo de oxirredução e esse processo de oxirredução ele é espontâneo vocês viram lá no vídeo que nós colocamos plaquinha de cobre plaquinha de zinco e espontaneamente é produzido uma corrente elétrica que é consequência da reação de oxirredução do cobre reduzindo e do zinco oxidando na outra afirmação ele diz em uma célula eletroquímica o processo de oxidação vai ocorrer sempre no ânodo então oxidação acontece no ânodo onde acontece a corrosão daquele eletrodo de onde saem os elétrons enquanto que na redução ela vai ocorrer no cátodo o nosso cátodo onde acontece o processo de redução onde vai haver deposição de um pozinho metálico na outra afirmação diz na oxidação ocorre perda de elétrons e na redução há um ganho de elétrons os elétrons fluem pelo circuito externo formado por aquele fiozinho que está ligando os eletrodos do ânodo então eles saem partem do ânodo do polo negativo onde está acontecendo a oxidação e vão migrar né partir para entrar no cátodo que é o polo positivo onde acontece a redução em uma célula galvânica o cátodo é representado como eletrodo positivo é o polo positivo e o ânodo é representado pelo polo negativo a principal função da ponte salina é manter o equilíbrio de cargas iônicas que estão presentes lá nas soluções onde as placas são mergulhadas são mergulhadas tudo bem pessoal tudo bem aqui tem um experimento que foi proposto né esse experimento ele é bem simples então você pega lá um limão pega uma lâmina de cobre e uma lâmina de zinco e usa lá um voltímetro para medir a corrente elétrica né você vai fixar as placas lá no seu limãozinho vai espetar uma placa de zinco vai espetar outra placa de cobre no seu limão e você vai ligar o seu voltímetro no circuito formado e vai medir aqui quanto de corrente elétrica que foi produzida e aí você vai perceber que vai haver um fluxo de elétrons esse fluxo de elétrons vai estar partindo de zinco porque é ele que vai sofrer a oxidação então o nosso eletrodo de zinco vai ser o nosso ânodo é ele que sofre a oxidação os elétrons vão partir aqui no fiozinho do zinco passar pelo voltímetro você vai medir aqui a voltagem então o seu fluxo de elétrons está sendo indicado aqui eles saem do zinco e entram no cobre né a sua placa de cobre vai ser o seu eletrodo dipolo positivo o seu cátodo está aqui onde acontece a redução e o limão vai ser a sua ponte salina justamente o limão com o suco de limão ele tem alguns ácidos né algumas substâncias que funcionam como eletrólitos então o seu limão vai funcionar como a ponte salina dessa pilha no item B ele pergunta que estabeleça as semelhanças entre a pilha de limão e a pilha de Daniel as semelhanças são os eletrodos os eletrodos de zinco e de cobre e também temos ali o limão funcionando como uma ponte salina para equilibrar as cargas também é semelhante o que é o zinco estamos vendo que o zinco está funcionando como eletrodo de polo negativo o nosso ânodo onde acontece a oxidação e o nosso cátodo é o cobre polo positivo onde acontece a redução você verifica uma corrente elétrica pelo voltímetro então você percebe que está sendo gerada uma corrente elétrica de maneira espontânea espontaneamente os metais interagindo entre si dentro de um eletrólito estão produzindo uma corrente elétrica que você pode aproveitar como uma energia elétrica como uma pilha beleza pessoal deixa eu ver só uma coisinha aqui se eu tenho aqui um exemplo antes de entrar nos potenciais padrão e reatividade deixa eu só ver aqui se tem um exemplo para a gente poder trabalhar com essas pilhas aqui acho que agora travou só um instante aqui estão vendo aqui se organiza as ideias pessoal dá para ver aí na possilinha dá então vamos observar aqui o seguinte essas pilhas que ele está apresentando isso é um exercício que vocês vão fazer depois mas só para a gente ilustrar como que o processo acontece então vejam acho que vou ter que subir aqui um pouquinho para poder enxergar melhor agora sim vamos ver se dá para eu rabiscar aqui então vejam essa primeira pilha que foi colocada aqui essa primeira pilha reparem o seguinte foram montados eletrodos e esses eletrodos que são placas metálicas metálicas eu tenho aqui um eletrodo de zinco e aqui eu tenho o outro eletrodo de chumbo pb chumbo sólido ligados aqui por um fio o circuito que passa por um voltímetro e reparem que o eletrodo de zinco está mergulhado numa solução que contém zinco 2 mais é um sal de zinco e que o eletrodo de chumbo está ligado aqui a uma solução que contém um sal de chumbo e aqui ele mostrou para nós as semirreações a semirreação do zinco quando ele reduz zinco 2 mais ganhando 2 elétrons formando zinco metálico e a semirreação de redução do chumbo chumbo 2 mais ganhando 2 elétrons formando chumbo metálico essas informações que ele colocou aqui para nós então a respeito dessa pilha nós vamos precisar preencher depois a nossa tabelinha indicando quem que é o cátodo e quem que é o ânodo no processo e eu vou puxar o exemplo aqui para outra pilha a última aqui do lado direito essa outra pilha eu tenho um eletrodo de zinco metálico e eu tenho um eletrodo de cólera metálico estão ligados por um circuito tem uma ponte salina indicando que a ponte salina está mandando ânions cloreto para uma das células e cátions potássio para outra célula eu percebo que no eletrodo de zinco está acontecendo uma corrosão aqui olha só ele está corroendo então aqui eu já identifiquei o meu ânodo porque quando esse eletrodo está corroendo eu tenho a saída do zinco metálico para a forma de zinco 2 mais a oxidação à medida que vai acontecer nessa oxidação vai acontecer nessa corrosão desse eletrodo os elétrons então saem desse ânodo que eu sei que é o polo negativo e vão entrar no cátodo que é o polo positivo o cátodo vai ser o eletrodo de cobre metálico e vejam que aqui um eletrodo de cobre metálico eu tenho uma deposição ele está ficando gordinho aqui tem um metal pozinho se depositando nele esse pozinho é formado por cobre metálico que sofreu o processo de redução os elétrons foram transferidos através da placa para os cátions cobre 2 mais que estão em solução aquosa esse cobre 2 mais reduz forma cobre metálico que vai se depositar aqui na nossa placa o nosso eletrodo tudo bem pessoal? sim sim deixa eu procurar aqui um videozinho para passar para vocês que ele ilustra muito bem essa pilha de Daniel antes de entrar nas questões de potenciar esse padrão de redução para explicar o potencial padrão de redução para vocês vai levar um tempinho não vai dar para fazer só agora mas deixa eu tentar encontrá-lo aqui que é jogo rápido para vocês verem como é que é o processo numa animação deixa eu ver deixa eu ver se eu encontro aqui pessoal espera só um instante se está fácil aqui só um instante deixa eu ver se eu localizo hoje está uma lerdez esse computador aqui pelo amor do Deus duas horas depois achei ele é meio ele é meio tosquinha assim mas dá para ilustrar ver será que eu vou ter que compartilhar com áudio para vocês deixa eu ver aqui compartilhar com áudio se vocês não estiverem ouvindo me dá um toque aí para eu poder voltar está dando para ver a tela aí pessoal sim beleza deixa eu colocar aqui se o áudio não sair me avisa tudo bem mergulhamos uma lâmina de zinco em uma solução contendo íons cobre dois mais ocorre uma reação com transferência de elétrons isto é uma reação de óxido redução os átomos de zinco presentes na lâmina perdem elétrons se oxidam passando para a solução na forma de íons zinco Zn2 mais enquanto que os íons cobre seu dois mais presentes na solução recebem elétrons se reduzem e se depositam sobre a lâmina na forma de cobre metálico cobre zero nesse sistema a transferência de elétrons não pode ser aproveitada para produzir corrente elétrica em uma pilha que é um processo espontâneo através de uma reação de óxido redução conseguiremos obter energia elétrica podemos construir se as duas semicelas se as duas semicelas forem unidas por uma ponte salina contendo uma solução aquosa de sulfato de sódio o sistema se completa e a lâmpada acende nessa pilha temos uma diferença de potencial DDP de 1,10 volts o eletrodo de zinco é o polo negativo da pilha enquanto que o eletrodo de cobre é o polo positivo no eletrodo de zinco temos átomos de zinco perdendo elétrons se oxidando passando para a solução na forma de íons zinco Zn2+, e com isso a lâmina se corrói simultaneamente no eletrodo de cobre temos os íons cobre CO2+, da solução recebendo elétrons se reduzindo e se depositando sobre a lâmina no eletrodo de zinco ocorre a oxidação e este é denominado ânodo enquanto que no eletrodo de cobre ocorre a redução sendo este denominado cátodo os elétrons fluindo o eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre enquanto que os íons Na mais e SO4 2 menos presentes na ponte salina migram para as duas soluções Deu para ver pessoal? Deu Beleza deixa eu tirar isso aqui e voltar lá tem outros videozinhos que vocês podem ver aí melhores menos toscos do que esse mas dá para ilustrar bem aí como é que está acontecendo o funcionamento dessa pilha Galera eu vou ficar por aqui e na próxima aula eu volto para continuar com esse assunto tá? Eu só vou pedir para vocês irem fazendo tentando fazer já adiantando é se organiza as ideias mas nós vamos precisar de algumas outras informações a respeito dos potenciais padrão de redução dos metais então é uma coisa que ainda não ficou completa e não vai dar para fazer de maneira integral mas dá uma olhadinha nessa esse organiza as ideias porque já tem algumas coisas que vocês podem responder a respeito né? Então nessas três pilhas que aparecem aqui aí na página 26 já dá para vocês descobrirem quem é o cátodo quem é o ânodo quem é o eletrodo negativo o eletrodo positivo dá para escrever a semirreação anódica catódica a equação global só não dá ainda para vocês entenderem como é que vai calcular a diferença de potencial vou explicar depois e a representação da pilha dá para fazer também a espécie química que oxida que reduz o sentido dos elétrons a lâmina que corrói a lâmina que aumenta a massa o íon cuja concentração aumenta cuja concentração aumenta então já vamos fazer esse organismo das ideias e na próxima aula eu volto para explicar para vocês como é que vocês vão calcular essa diferença de potencial a partir dos potenciais padrão de redução tranquilo turma? tranquilinho sim sim beleza então galera um abração para vocês se cuidem fiquem com Deus e até o nosso próximo e até o próximo